Amigo simpático, está sempre bem disposto e é muito meu amigo. Eu conheço o centro escolar, que onde eu andei no primeiro ciclo, não vou fazer. O pai de uma menina, de duas meninas, é o marido de uma senhora, ele, a câmara atrás dele e eu abraçava-se. Amigo inesquecível, é uma pessoa extremamente humilde, muito simples, é muito acessível. É uma relação muito próxima com os jovens e com todas as classes sociais e não difere entre elas. É uma pessoa do povo, muito amiga e faz tudo por toda a gente. É um teimoso e persistente, que faz com que os seus objetivos sejam concretizados e que seja, como eu disse, uma excelência não. Portanto, mais fortemente foi a partir dos 16 anos. Fundador de uma associações meu, andei em vários movimentos associativos, mas também comecei cedo a ganhar dinheiro a trabalhar. E tenho episódios engraçados, como vender cartões de visita à época, usava-se os cartões de visita coloridos. Hoje, todos pirosos. Seriam pirosos hoje. Até atender livros fiz. Uma experiência enriquecedora foi dar explicações. Eu tinha 16 anos e preparava grupos de alunos que não tinham o 6º ano e que só propunham a exame na altura do 2º ano. Porque a minha mãe dava explicações de todas as disciplinas até o 12º ano e eu comecei também a habituar-me a ter os meus próprios grupos de explicações. Mais tarde, também para o 5º ano, hoje 9º, porque havia essa possibilidade que os alunos saltam proporem a exame, mas tinham que estudar em algum sítio. Portanto, e por isso tinha vários alunos, misturava com várias atividades enquanto ia estudando. e ia vivendo também a minha juventude. Uma das experiências mais interessantes foi quando fui fundador da AJAF, da Associações do Nível ao Futuro, a organizar eventos como as Semanas da Juventude. Estamos a falar na década de 80, 86, 87, por aí. Entretanto, entrei para a Escola Agrária de Braguense. Em simultâneo, estava a trabalhar em Informática na Câmara de Passos Reis, operador de sistemas. Mais tarde, passei para a Portugalense, depois do Politécnico para Informática. Continuei a estudar, mas a vida social, mas o trabalho não permitia fazer grande progressão nos estudos. A vida social, associativa, política, etc. Mais tarde, mudei para gestão e, nessa altura, tinha assumido, de salvo erro, em 91, a presidência da JSD. Na JSD tive experiências muito interessantes, porque o grupo na Comissão Política era muito bom. A pessoa da minha geração, um homem, no caso, que eu admiro e toda a vida eu vou confiar e acreditar na contenção que aconteceu, é o Pedro Pinto. É uma referência. Facilmente, uma frase que ele diga a qualquer pessoa que ele está a conhecer, é um meio para cativar alguém. Ele facilmente cativa qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Nas eleições autárquicas de 93, sou convidado pelo então Presidente da Câmara, Arménio Pereira, a integrar a lista à Câmara em 5º lugar. Portanto, tinha 26 anos. Nessa altura tinha 26 anos. Fiquei logo com polores como a educação, como a cultura, como o ambiente, sim, vários polores. Mais tarde, com o desporto, com a habitação social, com a ação social. Como um dos sete instrumentos ou dos sete ofícios magística na vertente do trabalho. Em 2001, sou convidado para 2º lugar. Portanto, assumi, fui nomeado vice-presidente. E foi um período também difícil porque tive outra grande carga de polores. Portanto, saí das áreas sociais e fiquei com as obras municipais, com o ambiente, com o licenciamento, enfim, com as relações com a Junta Estreguesia, iluminação pública. O então Presidente, Arménio Pereira, abdica e eu assumi a presidência em setembro de 2004. E fui a eleições em 2005. Portanto, na JTSD, fui dirigente distrital também. Fui sou militante honorário. Em 2006, 2007, fiz parte da Comissão Política Nacional liderada pelo Marques Mendes. O que é interessante é que eu era, dos poucos, ou era mesmo o único que estava nessa Comissão Política, que não tinha sido governante, que não tinha estado no governo. E a seguir a mim falaram vários governantes, pessoas que passaram pelo governo e dizem, o Pedro V. tem razão, nós nunca tivemos uma estratégia para as pequenas primeiras empresas, Pedro V. tem razão, Pedro V. tem razão, até a atual Presidente da Assembleia da República. E chega o Marques Mendes, quando remata a discussão e diz, o Pedro V. tem razão, nós nunca tivemos uma política de desenvolvimento económico para as pequenas e meias empresas. Um homem de visão, uma estratégia. Isso é uma característica clássica que o Pedro tem, que eu destino de muita gente. O Pedro consegue ver a média e o ponto de prazo. O Mr. Brightside dos The Killers, Mr. Brightside, um otimista, um homem que vê sempre o lado positivo das coisas e acredita que é possível. A experiência quando presente a Comissão Política Nacional dos Autarcas foi interessante, porque é uma estrutura autónoma do VSD e que acho que consegui, pelo menos era reconhecido por toda a gente, que consegui, enquanto presidente dessa estrutura, pôr essa estrutura reconhecida. Eu construí admiração, construí lealdade e reconheço no Pedro Pinto as capacidades de liderança, uma capacidade humana, um valor humano extraordinário, uma proximidade às pessoas e uma preocupação muito forte com as pessoas, em detrimento dele próprio, em penalização da sua própria vida pessoal. A lógica de serviço público foi sempre a lógica que esteve e está na mente do Pedro. E isso para mim é algo muito relevante e que me mobilizou a mim e tantas outras pessoas. Quando estamos a falar com ele, estamos a perceber que ele está a nos ouvir e está a pensar já mais à frente. Nós já, portugueses, ainda não acabamos de expor as nossas questões e ele já está a formalizar a resposta, ele já está a ver onde é que há de tocar nos assuntos e como é que ele já resolve. Por isso, eu penso que sim, que ele é uma pessoa que tem uma capacidade de tocar em vários pontos e em vários pensamentos ao mesmo tempo. Isso demonstrou-se ao longo destes anos no trabalho dele e acho que é também uma marca que a gente consegue identificar nele. e acho que é muito importante. Um dos mais emblemáticos do que outros. Momentos difíceis também que os passei muitos. Momentos de alegria também. Mas considero que este percurso foi para mim enriquecedor. Também desgastante porque nestes 20 anos quase não tive vida pessoal. Tive uma grande compreensão da minha família, mas quase não tive vida pessoal. A semana funcionava de segunda a mínima e, contrariamente àquilo que o cidadão compensa, não é de cumprir 35 horas semanais de trabalho com um funcionário normal, público. É um ritmo alucinante de trabalho. Não há horários. E quando digo que não há horários, não é mesmo grande. É de segunda a mínima. O recorde que eu tenho é 47 horas seguidas a trabalhar na Câmara por causa de um projeto importante. Por isso este é um exemplo de determinação capaz de lutar até ao limite por fazer a defesa intransigente dos interesses dos cidadãos e do Conselho de Passos de Férias. Isso foi o que eu procurei sempre fazer. Indigo, podem brincar. O meu povo não brinca.